Olá, minhas bonitas, tudo bem? Dezembro chegou e com dezembro muitas coisas novas, muitas coisas boas. Um mês de reflexão, é um mês do meu aniversário, é um mês lindo. É um mês, dezembro é um mês da virada, dezembro é um mês do ou parto, ou parto. Certo, minhas bonitas? Está tudo bem com vocês? Comigo está super, hiper, mega, ótimo. Bom, não podia estar melhor, não é? Mês do meu aniversário e tudo mais. Bom, boas coisas há de vir para aí. Bom, dezembro está aí, chegou e com dezembro temos muitas e muitas, muitas festas. Amigo culto nas empresas, festa de final de ano, festa de natal. E com ele eu preparei uma série de vídeos, né, dando dicas de looks, maquiagem, tutoriais de maquiagem. E hoje o vídeo vai ser ensinar acerca desse ombro elipse. Certo, minhas bonitas? Ombro elipse chegou com tudo, veio e veio para ficar. Aliás, o ombro elipse já existia. Deu-se mais ênfase agora em 2015, certo? As atrizes, as famosas, as cantoras adoram, aderiram e muito. E claro, para aquelas pessoas que têm lábios um bocadinho mais pequeninos, é uma boa, super ajuda e recomendo, muito recomendo. É um tutorial muito rápido e simples. Eu usei apenas dois elementos, um lápis de contorno e um batom. Só foi isso que eu usei e você pode ter o resultado desse ombro elipse. Esse é o resultado do ombro elipse que eu fiz e que vou ensinar aqui para todas vocês. Certo, minhas bonitas? Eu super espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E deixem aqui abaixo, comentem aqui abaixo, o que vocês querem ver mais no canal. O que é que vocês gostariam de ver no canal. Interajam comigo. Digam o que é que vocês acham do canal, se o canal tem evoluído, se o canal tem melhorado. Certo, minhas bonitas? É realmente importante a gente ter esse feedback porque a gente vai passar por outro ano. 2016. E a gente tem que mudar alguma coisa, certo? Se estiver tudo bem, se estiver tudo bem. Se estiver faltando alguma coisa, vocês digam. Olha, Luísa, nós queremos que tenham esse quadro. Nós queremos que os vídeos estejam assim. Dê-me a sua opinião, certo, minhas bonitas? Bom, tu podes usar as sombrerípes para tudo. Para ir trabalhar, para ir numa festa, para ir a um casamento, para ir na padaria. Para as pessoas que eu gosto de ir para a padaria chica, fina assim. Boa. Certo, minhas bonitas? Bom, clica em gostei. Subscreva-se no canal. Partilha o vídeo com quem você acha que merece ser partilhado. Partilha com as amigas, com as primas, com as colegas. E também partilha muito, 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 muito no Facebook. Para a gente crescer, para a gente aumentar a nossa família. Certo, minhas bonitas? Um super beijo e até já. Tchau. 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 Me abraça com força E faz-me esquecer Tudo que de lá fora eu trouxe Ah se eu soubesse Não estaria com água Beito a doer Queria que tudo fosse Baby sem estresse Abraça bem forte baby E não fala nada E me deixa dançar como eu quero E me deixa aterrajar como eu quero Abraça bem forte baby E não fala nada E me deixa dançar como eu quero E me deixa aterrajar como eu quero Sou um jeito que tu me faz bem E sou matasada Sou matasada Eu 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 sou matasada